No programa de hoje, falando sobre a situação do alerta para a falta de combustíveis no estado da Paraíba. Inclusive, no interior do estado, nós somos 223 municípios, em alguns municípios a gente já recebe essa informação da falta de combustível. Por quê? Teve um acidente que nós mostramos aqui, no porto de Cabedelo, onde infelizmente esse senhorzinho morreu, ele que trabalhava como caminhoneiro. E aí o Ministério Público do Trabalho foi lá e interditou o terminal por inteiro. E esse terminal é responsável por 40% do abastecimento do nosso estado. Tudo bem que a gente tem que respeitar o trabalho de uma investigação, o trabalho de uma perícia que precisa ali interditar o local para fazer o seu trabalho, mas o problema é o tempo que o local foi interditado e está sem ter a funcionar. O local está sem funcionar, causando um prejuízo gigantesco ao nosso estado. Eu estou agora ao vivo com o presidente do Sindipeto, que representa os empresários, donos de postos de combustíveis de todo o estado. Omar, muito bom dia, obrigado por falar com a nossa equipe ao vivo agora. Qual é a situação dos combustíveis hoje no estado da Paraíba com essa possibilidade de desabastecimento? Bem-vindo. Bom dia a todos. Agora você foi muito feliz no comentário que você fez. Nós também nos coletarizamos com o assinamento. Um pouco melhor o teu microfone, para que a gente possa te compreender. Tá. Pronto, melhorou sim. Pode falar sim. Tá ouvindo agora? Sim, fique à vontade. Pronto. Você foi muito feliz nesse comentário de abertura, em falar do acidente que houve. Nós, pelo contrário, nós nos solidarizamos com a família, com a pessoa que morreu, com o motorista, com o pai de família. Mas, porém, em momento algum o Sindipetro desdenhou ou desrespeitou uma pessoa que morreu. Mas nós entendemos também que aquilo ali foi um acidente de trabalho. Tá, gente? Esse modo desoperante desse porto, se for por conta do motorista subir para fazer o carregamento, isso é igual em todo o Brasil. Se for diferente em algum canto, aí alguém me diga, que eu não sei, porque eu conheço muitos terminais. Todos os terminais, o motorista sobe e carrega. Houve um acidente, de fato, houve. Vem a vítima a falecer. Isso é uma pena. Mas acredito eu que o terminal não foi fechado por conta, exclusivamente, do que aconteceu de acidente do trabalho. Então, não pode pegar, se fazer isso, uma bandeira. Porque, para mim, está se virando uma bandeira política por parte do pessoal que está assessorando o laboral. Entendeu? Assessorando o laboral, porque não quer resolver. Porque a gente foi, quando teve o acidente, nós fomos convidados. Não estamos à disposição, nós, como sindicato das transportadoras, de conversar com o Ministério do Trabalho para entrar em uma situação melhor. E o pessoal queria uma greve. Uma greve que não teve nem andamento. Que nem os próprios caminhoneiros participaram da greve. Então, eu... Ô, Mar, vamos lá. Quanto à questão do mérito do acidente, de quem foi culpa, de quem não foi, isso aí é um processo que está em andamento, que vai ser discutido e, obviamente, vai chegar a uma conclusão. Ponto. Eu quero saber da consequência. Com esse terminal fechado, qual é a consequência para o cidadão que está acompanhando agora o nosso programa em casa? Qual é a consequência real para a Paraíba? A consequência já é fato, já existe. Vamos separar desaparecimento de colapso. Desapastecimento já está acontecendo, que todo mundo acredita que você, ao andar na cidade, você está vendo algum posto sem alguma placa de preços. Quando não tem aquela placa de preços é porque não tem o produto. Não tem... Ou está faltando gasolina, ou está faltando álcool, ou está faltando diesel. Nós não temos uma estrutura, um plano B. Se o terminal daquilo, aquilo ali é uma estrutura de mais de 20 anos, que não tem ampliação, que não tem ampliação de volume. Então, o terminal daquele parado, desde o dia 30, isso termina virando um caos. E o que é que vocês pretendem fazer? Há alguma judicialização disso? Você representa, você é o presidente do sindicato que representa os empresários. O consórcio nordeste, que é o arrendatário da área portuária, que é composto pela Vibra, pela Xã e a Ipiranga, diz que a discussão está na justiça. Entendendo eles que pediram um eliminar, alguma coisa para abrir. Porque a gente tem que chegar no consenso que, se tiver alguma coisa errada, tem que consertar. Lógico que tem que consertar, tem que fazer o certo. Mas, o modus operandi, que se trabalha lá, é o que trabalha todos os portos do Brasil. Inclusive, os outros dois que estão funcionando. Então, se for por conta disso aí, tem que fechar tudinho. Ou abra eles. Ok, presidente. Obrigado pela sua participação com a gente. Um grande abraço e boa sorte aí na sua caminhada. Obrigado, eu que agradeço. A gente precisa ter alguma situação para se resolver isso. Não dá é para ficar nessa indefinição e o povo da Paraíba, em alguns locais, já faltando combustível. Em outras situações aí, os caras se aproveitam para e aumentam o preço da gasolina, o que não pode se aceitar nisso de forma maneira alguma. É uma coisa absurda isso que está acontecendo e que uma providência deve ser tomada. E que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Tô com tempo um pouco corrido, mas vamos tocar o barco aqui. Gente, telespectadores entraram em contato com a nossa equipe para denunciar um problema na rua Manuel Paulino. Então, vamos lá.